Existe esse golpe terrível do qual nós estamos trabalhando aqui hoje para ajudar você a se proteger, que é o golpe onde os políticos se apropriam dos argumentos cristãos, da fala cristã, porque querem ganhar o coração dos cristãos. Ah, porque ele está fazendo um grande jejum. Parabéns para o jejum que ele está fazendo. Mas do que vale fazer jejum? Se fala palavrão aos montes. Desculpa. Cimente aos montes. Que jejum é esse? Mas aí entra aquela questão, né? Não, mas eu quero apresentar para as pessoas o meu jejum. Eu quero que os cristãos vejam o meu jejum. Fica à vontade. Você quer mostrar o seu jejum? É bem assim que funciona, mas você quer mostrar o seu jejum? Mostra. Mas todo mundo está vendo que você está jejuando, mas ao mesmo tempo está vendo que você fala muito palavrão e mente. Esse é o grande problema. E você que está nos assistindo, inclusive vocês podem acrescentar. Eu já vou deixar você acrescentar. Fala. Era uma palavra em cima dessa. É que a gente tem que prestar atenção nos sinais e toda a árvore você conhece pelo fruto. Não é? Então como é que pode? Aí existe ali uma contradição entre a fala, o discurso e a realidade e a obra dessas pessoas e as atitudes. Como posso pregar, falar em nome de Jesus se eu produzo o mal no outro? Se eu só xingo, ofendo, levo as pessoas a praticamente ficarem desesperadas com o meu discurso? Eu faço, tem até um livro que fala sobre assassinato de reputações. Ou seja, eu me presto a esse papel de destruir a reputação das pessoas. Como pode ser isso de Deus? Ah, é uma estratégia. Calma lá. Quer dizer que você tem que usar e pode usar qualquer estratégia para atingir a finalidade de ganhar votos? Será que isso é uma coisa coerente com aquele que se presta a dizer que é conservador, que é cristão, que é de Deus? Então o fruto? Qual o fruto disso? Só um dado importante, né? São dezenas e dezenas de milhares, ou são milhões, né? São dezenas de milhões de brasileiros que são cristãos, que são evangélicos. Então quando chega o período político, por favor, você que está nos assistindo, quando chega o período de eleição, período de campanha política, quando vai se aproximando, eles vão se apropriar dos argumentos, eles vão usar versículos bíblicos, eles vão visitar igrejas evangélicas, mas eu estou deixando claro, período de eleição, isso vai acontecer.